This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. This is my country, my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. Inaugurado em 1996, o Parque Tanguá é um dos principais parques da cidade de Curitiba. Envolve uma área de 235 mil metros quadrados em um antigo complexo de pedreiras. Para visitar o parque não é necessária a compra de ingresso. Logo quando você chega no local pela parte superior, você vai encontrar o Jardim Potty Lazzarotto, que tem essa arquitetura ao estilo francês. Esse jardim possui alguns canteiros de flores e um belo lago artificial bem no centro. Além de um mirante onde os visitantes podem subir até o alto das torres para curtir esta vista. Aqui é um lugar fresco para passar o dia mesmo. Ainda mais com esse sol gostoso. Aqui a gente tem essa parte aqui das águas, do chafariz, que está bem refrescante, inclusive. E agora a gente vai conhecer aquela parte de cima ali, que é uma espécie de um mirante, que é o que faz a arquitetura ficar legal aqui. E depois a gente vai descer lá, vamos dizer, no pé do Parque Tanguá, que é um lago que tem lá embaixo e que a visão é bem legal também. Vamos lá! E aí Música Então aqui a gente está agora no mirante aqui do Parque Tanguá e essa estrutura aqui, olha que legal, ela é vazada, então quem tem medo vai ter uma sensação de vertigem aí, então é tudo vazado e a água está passando, essa cascata está passando por baixo e ela vem por aqui e ela faz uma outra cascata aqui e aparece todo esse horizonte aqui do mirante Música Música Dá pra ver a cachoeira, a parte da alimentação, bora lá! Música Música Depois de andar um pouco aqui nessa trilha que é bem tranquila, tem uma sombrinha gostosa aqui, a gente passou por essas escadas aqui, agora a gente chega num destino que é bom para quem está com fome, né? A gente anda, fica com sede, cansa um pouquinho e aqui a gente tem um restaurante onde você pode comprar sua bebida, comprar sua alimentação, descansar um pouco e apreciar a vista do Parque Tanguá aqui de baixo Música 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 Bom, o nosso passeio ainda não acabou, agora a gente vai tentar chegar naquela parte do túnel lá, que aparentemente não tem ninguém, não sei se está interditado ou é possível vegetação, mas mesmo assim a gente vai fazer a trilha por trás até chegar naquela parte do túnel Música Bem, então chegamos aqui até a parte do túnel, porém temos uma má notícia, né? Essa parte aqui, ela está fechada ou está interditada, eu não sei ao certo e tem uma placa ali dizendo que as visites só são agendadas, então não vamos poder mostrar aqui essa parte do túnel, mas é, provavelmente era uma parte bonita que você podia fazer ali umas fotos maneiras, passar por baixo ali, deve ser bem fresquinho, né? Mas basicamente essa parte do rio passa por baixo desse túnel e que mostra o outro lado que a gente estava e só para você ter uma base de onde a gente está agora, a gente está do outro lado e a gente no começo estava lá em cima. Música Então esse foi o nosso rolê aqui no Parque Tanguá na cidade de Curitiba. Curitiba, se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreve no canal e acompanha os outros vídeos que eu vou mostrar muito mais lugares aqui na nossa capital e em todo o estado do Paraná. Visite o Paraná que tem muita coisa legal. Música 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 Música